Porque uma adolescente de 15 anos foi resgatada pela polícia civil depois de ter sido sequestrada e passar três dias em cativeiro na zona rural de Fleixeiras, aqui no interior de Alagoas. Quem volta ao vivo com os detalhes dessa jovem que acabou sendo encontrada depois de três dias desaparecida é o Ivan Lemos. Ivan, ela teria sido então sequestrada. Já se sabe quem praticou esse crime? E a polícia ainda não sabe quem praticou esse crime. Esse sequestro aconteceu na quarta-feira no centro da cidade de Fleixeiras. A adolescente de 15 anos estava no centro da cidade quando foi levada por criminosos. A polícia então começou essa busca e encontrou essa jovem no dia seguinte, 24 horas depois, ontem às 8h30 da manhã. Ela estava na zona rural, num cativeiro que fica na zona rural de Fleixeiras. Essa adolescente tem 15 anos de idade. Quando os policiais a encontraram, ela estava completamente desorientada. A menina foi trazida para o Hospital da Mulher, aqui em Maceió, para fazer exames e deve ser ouvida pela polícia. Assim que estiver melhor, estiver recuperada desse sequestro. Como eu disse, ela foi encontrada inconsciente. Ainda não se sabe quem cometeu esse sequestro e nem o motivo dele. Eu volto com você.